Vivente, pingente, pendurado no fio da vida Trapezista, mal pago, arriscante Vivente Baila no espaço, seu fio da vida Trapézio atrasou, vivente, arriscante O pingente Despencou E a rede o amparou, a rede o amparou, a rede o amparou Pingente na rede Vivente, arrisca de novo Novamente Foi-se a mão do arriscante Dançou nos ares E novamente A rede Novamente A rede Novamente A rede Vivente Trapezista pingente Novamente Na rede Agora E o farrapo voa, o farrapo voa, o farrapo voa Vivente Vivente Trapezista pingente Farrapo de gente No chão desta vez Faz diferença Faz diferença Outra vez Não 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 faz Não Não faz A rede Não faz Não faz Não faz Obrigado.